Olá, gente! Vamos imaginar uma situação? Digamos que você escolheu passar as suas férias na Itália e chegou um grande dia, você está muito feliz, você chegou no aeroporto, mas quando você chega lá, você percebe que aquele seu amigo, aquela sua amiga, ou o táxi, ou o homem da agência de viagens que deveria estar lá te esperando, não está, e você se desespera, mas antes de sair como que nem um louco, gritando, aiuto! Você pode tentar pedir informações, perguntar algumas coisas. Então vamos lá, vamos falar sobre dois advérbios interrogativos que vão ajudar vocês a pedir informações, a construir frases. Os advérbios são onde e como. Em italiano, onde é dove e como se diz come. Então, por exemplo, se você quiser perguntar onde você pega um táxi, ou onde é o ponto de ônibus, por exemplo, você pergunta, você faz a combinação dove e mais um verbo. Então é dove posso prendere um táxi? Prender é pegar. Dove posso prendere um táxi? Então, uma outra frase, ponto de ônibus, você combina o dove mais o verbo écere. Então, nesse caso é dove la fermata d'autobus. Dove la fermata d'autobus. Tem a contração do dove porque a próxima palavra é uma vogal. Se cancela o e do dove e coloca apóstrofe. Então é dove, então vamos lá, pode ser dove posso, dove, ou então você quer saber onde é o banheiro, dove e banho, dove e banho. Ou a sua mala, você quer perguntar para alguém onde está a sua mala, dove está la mia valigia, dove está la mia valigia. Então, esse dove é genérica, muito, muito utilizado na língua falada, embora dove está la mia valigia, seja o modo mais correto de dizer, de perguntar onde está a minha mala, pode-se falar também dove la mia valigia. Dove la mia valigia, dove está la mia valigia. Tá bom? Então, dove mais o verbo. Dove mais a combinação verbal. Dove posso, dove está, dove. Agora, o come. Como que a gente utiliza esse come? O come também você faz a variação com vários verbos. Então, é o verbo, por exemplo, fazer no presente de indicativo. Você quer come fátio per. Come fátio. Io fátio. Allora, então, desculpe. Então, é. Come faccio per. Por exemplo, você quer ir para o centro da cidade. Come faccio per arrivare al centro? Arrivare é chegare. Come faccio per arrivare al centro? Ou, come si fa per. Come si fa per. Come si fa per arrivare al centro? Ou, come posso arrivare al centro? Come posso arrivare al centro? Ou, uma outra variação? Então, lembre-se sempre que antes de fazer uma pergunta, é sempre educado usar um scusi, ou scusa, ou per favore. Scusi. Come faccio per arrivare al centro? E a resposta, depois que a gente responde é grazie, obrigado, grazie. Ah, aquele aiuto que eu disse no começo da frase é o equivalente ao nosso socorro. Quando estamos pedindo socorro, é uma interjeição. Só que não confundam socorro, a tradução literal de socorro para o italiano é socorso. Socorso, por exemplo, pronto socorso. Mas, se você está pedindo ajuda, socorro é aiuto. Tá bom? Obrigada, gente. A lição acaba por aqui. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.